Música 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 Tomamos a multa junto, vai sair na foto eu e aí Música 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 Tchau, tchau. 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 Margello, o que você está fazendo? Tchau. 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 Eu acho que perigo Mas se eu sou atropelado eu fico tetraplégico Já pensou? Não Ó o Debbie voltou Bicho E aí lindão, como que você tá mano? Beleza mano Ô na moral, que tapa na cara que ficou hein? Tá chamando pouca atenção? Pouca atenção cara Não, uma multiplicada leve aí Então agora virou um Midnight Purple Midnight Purple Na verdade, Alcora, Violeta Soraya Epic Red Tchau 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 Olha a mudança de work da hora Opa Tchau 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 Achei que o senhor era a morte Tau moral E ele que gastou pneu Se ele precisar de pneu É só ir na pneustory.com.br Coloca meu cupom DUMMY Que você ganha um desconto de 5% Aérea tem parcelamento sem juros, tem um monte de coisa, então aproveita, vale a pena história Música Que bagulho louco, né, véi? Nossa, cara. Se o boy é que o dono sabe que toma pau pro meu jeque. E aí, idão? Vai demais? Da hora, ó. Tira uma dúvida, véi. Qual é a sua dificuldade de ter carro normal? É verdade. Subaru com motor V8. Aí pega um 240 e coloca a frente de S14. É, no negócio de lazer, é um problema, né, véi? Ele tá diferenciado, é 70 horas, né, véi? É 1J ou 2J? 1J. Esse é o rompo do Veloz, né, véi? É. Tô ligado, né, que o cara anda de highline, mas o rompo é 1J. Que da hora, véi. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou, lindão. Opa! Tchau, tchau. E aí? 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 É uma samba, viu? É uma samba, não, pula aqui, cara. Próximo vídeo, melhores caminhões da Avenida Europa. Melhores buzinados. O primeiro é caminhão, né, velho? Acelera, vamos! Vamos aí, pessoal. Tem um lado desfocado. Ele olhando, pode vir, pode vir. Olha, tem outra coisa ali. Evo onde é um Evo novo? Dez ou sete? O sete vai bonito, né? O que é isso? O que é isso? Segura uma foto. Mano, você tá louco? Aaaaaaah! Linda! E eu, tetraplégico mais sexy do Brasil, tinha acabado de estar na minha cama quando recebo a notícia. Dub, John Vlogs está na Avenida Europa. Saí correndo pra lá, rapaziada. Quer dizer, né? No carro, que eu não ando. Mas enfim, cheguei lá. O John Vlogs estava lá mesmo com a Ferrari. Tinha até o GTR também com o body kit. O John Vlogs, rapaziada, com um sorriso no rosto. Falando com todo seguidor, gravando vídeo, fazendo live, batendo papo, mostrando o carro pra todo mundo. Deixou uma galera entrar no carro pra poder ver como que era a sensação de uma Ferrari. E o que eu mais gostei, rapaziada, além dele ser super humilde e conversar com todo mundo, ele simplesmente gosta de carro real. Igual a gente aqui do canal. Ele curte o carro. Ele não quer só deixar o negócio bonitinho exposto. Ele gosta de curtir, sentir o acelero, sentir o tesão de dirigir uma Ferrari. Isso foi o que mais me encantou. O cara é super gente boa, batemos papo, fizemos umas piadas ali. E no final, que eu não tinha falado com ele ainda, que eu tava com vergonha, ele acabou vindo até mim, conversou um pouquinho, pegou e foi embora pra casa. Mas ele até me repostou depois no Instagram. O cara é sensacional. O cara me inspirou anos atrás, na época lá do Cadillac, quando ele tava na escola nos Estados Unidos. A estratégia visionária dele eu acho maravilhosa e é algo que eu me inspiro. Então enfim, John Vlogs, só te agradecer por essa noite. E agora bora curtir os acelereiros, que não foi só um não, viu? Tomamos uma multa junto, vai sair na foto eu e ele. Tomou? Tomou junto. Viro pra cá, lá no outro lado. Quando eu falei passa, eu acelerei junto com você ainda. Eu com 62, você tava a 50 e pouco, 60 também. Não, se sair na foto nós dois eu faço uma camisa. Marcos falou, faz a camisa. O bagulho é bonito hein, velho. Eu lembro desse carro, eu já amei nesse carro, tem um vídeo dele. Certo? É verdade. O Monacid, ele deu um auto control na Avenida Europa com acho que 650 de rodas. O John falando que Tomomu tá vindo pra cá. Ele e os dois caras. Ah, a Ferrari. Assim, a Ferrari, não tem o que falar, é uma Ferrari mano, mas eu prefiro o GT. É. É raro, é bonito, é diferente. Ah, vou te falar que nesse caso eu vou de Ferrari mano. O que é do John. Também. O Aruã Félix reagiu nesse vídeo. Ou seja, quem tem cu tem medo. Ele só... Janta tava louco. Bom, na hora irmão. Vamos tirar uma foto com o sonho, que eu vou dar uma foto de vocês. É dezão hein. Dezão? Ah, o João vai ser agora. Não tirar foto com ninguém mano. Não sei se vocês estão aí. Ah, o João vai ser. Ah, o João vai ser. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não, só gravando né. Tá ligado. Não, não. Esquece. Estourado. Estourado. Se ele já tirar foto comigo, eu peço pro meu assessor ver se eu tenho um horário. Aí a gente marca. É, espaço de cada vez, por favor. E aí A fino deia. Pera aí Oi, John, ó, você vai sair no canal do tetraplástico mais sexy desse Brasil, tá ligado? E o Aruan vai reagir a esse vídeo aqui, ó, o tetraplástico ali, ó, demorou? Sai bonito, gatão, tamo junto, véi. Brincadeira tem hora. Sai bonito, gatão, tamo junto, véi. Valeu. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Brincadeira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL